Quem souber, levante o braço e se aventure a subir aqui. Tem que decifrar a seguinte afirmação dos cientistas de hoje em dia. Olhar para as estrelas é olhar para o passado. O que acontece nas estrelas, toma muito tempo até chegar à terra, possivelmente para olharmos a boa estrela, a boa estrela. Estamos olhando algo que aconteceu milhões de anos, muitos anos no passado. Algo que Deus tem feito muito tempo atrás. É isso que você... Está muito bem, uma salva de palmas, gente.